Você já ouviu falar do novo programa da Amazon chamado Delivery by Amazon, o famoso DBA. Então vem comigo que eu vou te contar tudo e como que isso realmente vai mudar a vida dos lojistas que vendem na Amazon. Eu sou o Alexandre Logra, senhor e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em Marketplace em toda a América Latina, parceiro oficial da Amazon. Já não se esqueça de curtir o vídeo aí, mandar esse vídeo para quem precisa ver, quem trabalha com você, quem está na sua operação, para o seu sócio. Clica em inscrever-se e ativa o sininho para você receber todos os conteúdos que a gente posta. Porque o YouTube, na verdade, ele não entrega para todo mundo direto. Eu troco o YouTube para o Instagram, mas eles não entregam para todo mundo se você não tiver com o sininho ativo. E bora falar de DBA. A Amazon lançou uma novidade que está vindo para facilitar muito a operação dos vendedores e de todos os parceiros dentro da plataforma. Porque vai ser possível você realizar uma entrega direto entre o vendedor e o cliente com um serviço de transportadora terceirizado, que é a Amazon que vai contratar. Então você passa a usar uma transportadora contratada pela Amazon. Esse programa se chama DBA, é a sigla para Delivery by Amazon. O programa vai estar disponível para todos os vendedores que sejam elegíveis e que nesse momento são todos os vendedores do plano profissional e dos estados de São Paulo e Paraná. Isso deve vir expandindo com o tempo. Mas você deve estar se perguntando, o que de fato isso vai me beneficiar como vendedor? Com o lançamento do Delivery by Amazon, o DBA, os vendedores e os parceiros vão poder usar e ter acesso a toda essa rede de provedores, serviços logísticos, parceiros que já atuam com a Amazon hoje. Então isso vai trazer uma tarifa melhor, um custo muito mais baixo, a entrega muito mais rápida, 100% nas triávulas, o que faz com que a gente receba mais rápido e o cliente reclame menos. Isso tudo vai impactar o vendedor, mas também vai trazer muito mais impacto para o comprador. Isso é muito bom. O DBA vai trazer uma maior eficiência operacional para o vendedor, isso vai ser mais atrativo também para as suas ofertas. Elas vão poder ser elegíveis por um frete gratuito, um frete mais rápido para todo o Brasil. Isso é agressivo para caramba porque a Amazon curte isso. Se o endereço da coleta for coberto pelo Delivery by Amazon, o DBA, o sistema vai aprovar automaticamente a sua inscrição no serviço e você já vai estar cadastrado para poder rodar o DBA. Após ativar o recurso, você vai emitir a etiqueta, vai aportar o produto e a Amazon que vai entregar por meio de transportadoras parceiras. Elas vão se encargar de fazer tudo, de passar, retirar, coletar e entregar ao seu cliente final. E caso tenha necessidade de devolução de um produto, o cliente entra em contato com o vendedor e o vendedor organiza a devolução junto com o cliente, ponto importante aqui. O programa vai reduzir custo com as entregas, ele vai permitir um rastreamento de 100% das suas vendas e o frete grátis do DBA se aplica para todos os vendedores, não somente Prime. Então isso é muito bom. Qualquer produto com valor superior a R$79 possui frete grátis independente da assinatura Prime. Vale ressaltar também que uma vez registrado no programa, todos os produtos elegíveis vão ser convertidos para DBA, menos aqueles que já tiverem no FBA. Então tudo que você tem que ter um portfólio cadastrado que tiver elegível vai já ser convertido. Só o que tiver no fulfillment que não, porque aí sai do fulfillment do FBA. Sobre a comissão vai ser cobrada apenas sobre o preço do produto e não mais sobre o valor total do pedido. Outro ponto muito forte vai ser só sobre o produto, antes era produto mais frete. E até o final de 2021 a Amazon vai cobrar tarifas reduzidas dos vendedores que usem o programa Delivery by Amazon. As tarifas vão ser baseadas em tamanho e com base também na localidade do seu armazém cadastrado no programa. Então vão ser processados de acordo com os seus produtos que forem enviados para você ser cobrado. E eu quero saber agora se você já curtiu isso, se é interessante, porque a gente sabe o quanto faz a diferença a logística dentro da Amazon e o quanto isso vai te destacar dos seus concorrentes. Então se você quer descobrir como você pode vender mais, tendo todo esse suporte também, vou deixar aqui embaixo para você o link para você preencher e entrar em contato com a Universidade Marketplace. A gente vai te ligar, vai entender como é que a gente pode ajudar o seu negócio a vender mais, escalar suas vendas e acelerar sempre para frente. Então o DBA da Amazon vindo para mudar o jogo também, principalmente porque nem todo mundo está lá no FBA da Amazon. E nem todo mundo vai estar no FBA da Amazon. Então isso é muito importante, é uma forma de você se destacar. E quem ficar no modal logístico antigo, vai perder venda ou não, tende a ser menos competitivo, vai continuar vendendo. Mas você consegue acelerar, então a grande diferença do resultado está no que você está fazendo e o teu concorrente está fazendo. Beleza? Um grande abraço, bora acelerar DBA da Amazon. Se você já usa também, comenta aqui embaixo. Se você quer entender mais ainda, vai lá no Seller Central, dá uma lida nos termos e condições. Um grande abraço e valeu! Se você quer entender mais ainda, vai lá no Seller Central, dá uma lida nos termos e condições.